As últimas 24 horas do Instituto Médico Legal, bota na tela. Quatro corpos foram registrados pelo Instituto de Medicina Legal durante as últimas 24 horas. José Carlos da Silva, 38 anos de idade, causa morte indeterminada, foi encontrado em casa morto no povoado Quilombo, na cidade de Lagarto. Simone da Silva Santos, 49 anos de idade, vítima de queda da própria altura em Aracaju. Maria Alves dos Santos, 66 anos de idade, vítima de enforcamento, conjunto Padre Pedro, na cidade de Tobias Barreto. E Josefa Alves Santos, 73 anos, causa morte indeterminada, no Eduardo Gomes, na cidade de São Cristóvão. Portanto, quatro corpos registrados no IML durante as últimas 24 horas. Se não quer que a notícia seja divulgada, não deixe que o fato aconteça. Douglas Magalhães, Tolerância Zero. É com você, Claudio.